Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. Um relacionamento em que o homem tem ejaculação precoce pode ter futuro? Ué, pode, pode, se as pessoas que estão envolvidas ali estão bem com isso. Ele, tendo ejaculação precoce, para ele está bom desse jeito? E para a mulher? Veja bem. Ah, então, mas a mulher, não tem mulher que vai gostar, gente. Como assim? Aí é que tá, a gente tende a generalizar sempre, né? Quantas mulheres já passaram por aqui, por exemplo, que disseram que não gostam de sexo? Ah, que por elas elas gostam do companheirismo, sabe, do carinho e tal. Mas se pudesse excluir o sexo da vida delas, elas excluiriam. Então, por exemplo, para essa mulher, esse cara vai ser perfeito. Porque, ué, o cara, gente, olha, eu vou dizer para você, tem gente que a ejaculação é tão precoce, a hora que o cara coloca a mão no peito da mulher, pronto, ele já, acabou. Então, pronto, para essa mulher estaria maravilhoso, gente. Ela pensa, fala, ai, graças a Deus, olha, não precisei nem tirar o sutiã, gente, hoje. Nem subi, mas nem a sainha, precisei descer. Então, tá vendo? Num caso desse, tem futuro. Agora, aí é que tá. É isso que a filosofia clínica mostra. O que tem relevância para um, pode ser totalmente irrelevante para o outro. Então, por exemplo, para essa mulher, não ter sexo é super relevante, muito relevante. Eu não quero sexo. Eu não gosto, não sou chegada. Ai, que preguiça. Para ela tá perfeito. Se ficar só no carinho, nos beijos, do que ter sexo, por que os homens querem sexo? Agora, tem mulher que a questão sexual vai ser extremamente irrelevante. E ela quer um sexo bem feito, ela quer aquela coisa que... Então, meu bem, já pensou? Ela toda empolgada, tá pegando fogo, tem labaredas subindo dentro dela. Meu Deus do céu, que delícia. Você já imaginou? Se a hora que o cara joga ela na cama, tira o sutiã dela, tira a calcinha dela, a hora que ele deita em cima dela, acabou. Já imaginou? Não, eu fico imaginando ela lá com aquele fogo todo... Ela assim, tipo... Hã? Como assim? Como assim, gente? Como assim? Então, tá vendo? Num caso desse, vai ter futuro? Não vai. A não ser que ele busque tratamento. Mas tem. Olha, eu não sou sexólogo, mas eu já ouvi um urologista e ele falou pra mim isso. Ele falou, André, hoje em dia, por exemplo, ele falou, tem antidepressivo que a gente usa para pacientes com ejaculação precoce. Então, tem um antidepressivo lá, tal, que os psiquiatras usam pra síndrome do pânico, tal, e ele retarda a ejaculação. Tanto que quem tem uma ejaculação normal e começa a tomar esse remédio, a pessoa se desespera, porque... E os psiquiatras não costumam dizer isso. Ele falou, depois eles vêm aqui comigo. Ai, doutor, tá acontecendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, tô demorando demais, pá, né? Eu fico lá, lá, antes, sabe? Antes, o cara fala, por exemplo, antes eu estivesse assistindo um filme pornô, em cinco minutos de filme eu tava... E agora, quarenta minutos, cinquenta minutos e tô eu lá. Tô quase esfolando o meninão e tô lá e quarenta minutos, uma hora, meu Deus do céu. Eu troco até de vídeo, coloco outro vídeo, coloco outro... E aí, ele falou assim pra mim, o urologista falou assim, aí, André, eu faço a perguntinha mágica, porque eles acham que eu já vou começar a pedir, ter exame de testosterona e não sei o quê, aí eu faço a perguntinha mágica. Você tá tomando algum antidepressivo? Ah, eu tô... Qual? Geralmente é esse, né? Era o nome do remédio que ele falou, anafranil. Geralmente é esse. Esse tem uma... Retarda. Ele falou, tanto que eu dou esse tipo de remédio pra quem tem ejaculação precoce. Então, se numa pessoa normal retarda tudo isso, se a pessoa tem ejaculação precoce, talvez tomando esse remedinho, ela vai passar a ter a ejaculação igual o que tem a ejaculação normal. No normal, não deixa o coitado ejacular. No que tem a precoce, vai retardar e ele vai ser o que era normal. Talvez dê certo, talvez dê, não é? Eu não sou urologista, não sou sexólogo, então tô aqui falando a partir de um bate-papo que eu tive com o urologista uma vez. E ele explicou e falou tudo isso pra mim. Você tá vendo? Se o cara for procurar ajuda e de repente, né, deu certo pra esse cara funcionou, então esse relacionamento pode ter futuro? Claro que sim, né? Eu acredito que o cara, inclusive, né, não goste disso. O cara não gosta de ter ejaculação tão rápida desse jeito. Talvez o cara já tenha buscado ajuda e tenha chegado à conclusão que no caso dele, as coisas não funcionaram. Esse remédio não funcionou, teve um outro... E ele vai continuar tendo ejaculação precoce. Mas aí é uma questão de diálogo. De eu ter a capacidade, nos vídeos dessa semana eu já falei sobre isso, ter a capacidade de dialogar com o meu parceiro, com a minha parceira, sobre questão sexual. Que é isso que eu vejo que muitos casais têm dificuldade. Dificuldade de falarem abertamente sobre sexo. De falarem abertamente sobre o que tá me agradando, o que não tá me agradando, sabe? O que eu gosto, o que eu não gosto. Então, quer um relacionamento saudável? Aprenda a dialogar. Sobretudo. Inclusive, sobre essa questão sexual que é muito importante. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.